Não é nada no molde, né? 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 É nada no molde, né? Não é nada, né? É nada no molde, 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 né? . 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 O que você precisa de água? Você não está em água? Não está. Você precisa de água? Já vamos fazer um pouco de água. 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 A gente vai fazer assim. Nós vamos fazer um pouco de água. Não vamos fazer um pouco de água. Como a gente vai pegar alguma coisa? O que é isso? 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 O que é isso?